Olá, ovelhinhas, a paz do Senhor Jesus, bom dia, Deus te abençoe poderosamente, amém? Que o seu dia seja extraordinário. Aliás, como sempre fazemos, vamos fazer agora também, ainda mais que outubro é o mês da unção. E se tem uma coisa que tem unção, meu amigo, minha amiga, é a palavra que sai da nossa boca. Então, repita comigo, acaba de começar o melhor dia da minha vida. Glória a Deus, hoje será uma bênção, meu amado, tá? Você ungiu tudo aí ontem, começou já, o propósito começou já, ungimos tudo ontem, pisamos na cabeça do diabo ontem, amados. Ao sair de casa, se unge, ao voltar pra casa, está escrito que nós temos que ser abençoados ao sair e ao entrar. E todos os dias, às nove da noite, junto comigo aqui no canal, nós vamos ungir tudo. A depressão não vai resistir, as dívidas não vão resistir, as doenças não vão resistir, nada vai resistir à unção, porque unção é poder, tá? E as nossas armas, a Bíblia diz, as armas da nossa milícia não são deste mundo, tá? São poderosas. É, quer ver, ó? Eu vou escrever aqui, já vou colocar agora pra você aí, ó. Olha isso, gente. Deixa eu colocar aqui, ó. Já que Deus deu a palavra agora, né? Pronto, tá aqui, ó. Olha isso, gente. Aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, fala assim, ó. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Você está utilizando as armas da fé, as armas espirituais. Imagina Deus lá do trono, a Bíblia fala que ele se inclina pra ver o que se passa aqui. O que é que chama a atenção de Deus ao ponto de ele se inclinar? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando alguém tá usando a fé aqui embaixo, ele se sente na obrigação de honrar a pessoa. Mesmo ele não sendo obrigado. Imagina Deus vendo a gente ungindo a casa toda, ungindo os filhos, ungindo o marido, ungindo a porta, janela, tudo. Ele vai fazer o que ele fez com o Gideão. Ele vai falar pro anjo, desce lá porque alguém decidiu usar a fé. Hoje é as 9 da noite e eu quero você comigo, tá? E todo domingo ou na segunda-feira nós vamos fazer o número 7, que é o número da perfeição, o número de Deus. E todo domingo ou segunda eu estarei no monte levando esse número 7, que é o seu voto. diante de Deus, pra que você seja mais abençoado do que você já era, tá bom? Então todo domingo ou segunda nós vamos fazer esse voto de 7, pela nossa luta, pela unção dos 7 pontos vitais, pela nossa família vai ser extraordinário, tá bom? Eu quero orar por você agora e pedir a Deus que abençoe seu dia poderosamente, que você tenha hoje um dia de vitória. E eu quero consagrar esse olhinho também e eu quero lembrar você, mas acabamos de completar 8 horas de jejum sem comer nada. Olha o meu olhinho aqui, ó. Eu já estou há 8 horas de jejum sem comer nada. E nós vamos até o meio-dia, se Deus quiser. Se Deus quiser, até o meio-dia, 12 horas de jejum pesado, eu e você. Nós vamos unir a nossa fé pra pelejar, pra batalhar. Nenhum inimigo vai resistir a isso. Vai aí no seu jejum que eu vou no meu aqui. Eu estou jejuando por você e você por mim. Tá? O inimigo levantou? Pois bem, ele vai ter que cair. Ele vai ter que cair. Começou o levante? Então tá bom. Nós vamos jorar, jejuar e o inimigo vai ter que cair, ponto final. Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor é poderoso. E as armas que nós estamos usando no mês de outubro, ela é poderosa pra destruir qualquer fortaleza, qualquer palavra de derrota, qualquer doença. Senhor, em nome de Jesus, consagra o nosso propósito. Hoje é dia 2, Pai. Consagra esse propósito. Consagra esse olhinho. Todos os dias nós vamos ungir tudo, meu Deus, com esse olhinho. E onde esse olhinho tocar, o milagre acontece, meu Deus. Porque é pra Tua glória, pra Te glorificar. Consagra o nosso dia. Consagra esse olhinho. E abençoa o nosso jejum, meu Deus. Nos dá força pra continuar esse jejum até o meio-dia. Nos protege, nos livra do mal, Senhor. Que esse jejum seja poderoso para destruir todas as obras do diabo. Assim, meu Pai, eu entrego essa oração em Tuas mãos. Abençoando o nosso dia, esse óleo também. Consagra também, eu te peço. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Ele me faz repousar em passos vertigiantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei a casa do Senhor para todos sempre. Consagra a nossa água. Quem beber seja curado, seja livre. Em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia, a sua casa, a sua família. Bebe essa água, seja abençoado. Meio dia. Ó, vou contar aqui um segredo. Não conta pra ninguém, tá? Chega aqui o ouvido aqui perto. Vem cá, vem cá. Ó, meio dia. Não conta pra ninguém. Eu vou estar no monte hoje. Não conta pra ninguém, tá? Você que ainda não fez o seu voto dos sete, faça porque eu vou levar pro monte hoje. É a primeira subida. Serão cinco. O mês inteiro. Se prepara. Vai ter mudança na tua vida. Não conta pra ninguém. Deus abençoe. Até daqui a pouco. Direto do monte, entregando jejum.